Bom dia, pessoal! Iniciando o bate-papo de sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, comentando então a abertura dos principais mercados, movimentos do índice futuro, do dólar. Tudo bem com vocês? Espero que sim! O pessoal pode me dar o feedback de sexta-feira, como está o áudio e vídeo, para que a gente possa iniciar com tranquilidade. A princípio está tudo ok, estamos no ar, avisando aqui todo mundo em texto, para ninguém ficar sem as informações pertinentes. Legal! Tudo certinho? Podemos começar! Então, na tela, temos aí o gráfico do índice futuro. O ING16. O ING16 abrindo em alta, operando com alta de 1,15%. Vejam que ontem nós tivemos o índice voltando aqui para a média móvel de 21 períodos. Se a máxima de ontem for superada, teremos um sinal bastante positivo, de que a média móvel de 21 teve efeito. Teve efeito. O segundo sinal mais relevante é, sim, o rompimento do topo anterior. A gente vai poder afirmar que seria o primeiro zigue-zague acima da média. Por hora, acima da máxima de ontem, já temos um sinal bastante relevante. No Intraday, temos o índice futuro, então, voltando para cima da linha de tendência de alta. Ontem o mercado chegou a perder essa linha. Na verdade, não está voltando, não. Está voltando para testar a linha de tendência de alta como resistência, aqui em gráficos um pouco mais longos. Esse é o complexo da linha de tendência. Depende do prazo que você olha, a interpretação pode ser diferente. Quando a situação fica dúvida, a gente ignora a mensagem dela. Mas até ontem nós tínhamos uma simetria aberta que jogava os preços para R$ 38,500. Hoje o mercado afasta um pouco esse cenário. Já encontra resistência na máxima de ontem. O rompimento desse patamar, como eu já disse, seria um sinal bastante importante. Podemos traçar aqui a linha da água. Temos compra, então, acima da máxima do dia, acima da máxima do primeiro movimento que está sendo formado, e venda dentro do modelo que a gente opera, abaixo da linha da água. Lembrando que existem infinitos modelos que seriam operados. Esse aqui é apenas um. E é o que a gente selecionou para seguir bem de perto. O dólar, WDOH16. Abre em gap de baixa. Podemos traçar aqui a linha da água. Podemos marcar também a mínima do dia como ponto de referência. E aqui nós temos trade abaixo da mínima pelo setup 1, na venda. E acima da linha da água, na compra, pelo setup número 2. É interessante colocar que o dólar fez aquele movimento esperado. Lembra a gente ter falado desse movimento aqui na sexta-feira, antes do carnaval, a simetria que jogava o dólar lá para o topo da onda 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 movimentos de impulso, a gente costuma ter 3 movimentos de correção. Então, seria aqui os 3 movimentos corretivos dessa onda que sucedeu até ontem? 1, 2, 3 ou ABC? Aparentemente, sim. A gente consegue traçar uma LTA mais curtinha aqui. Conectando o máximo de fundos possíveis aqui. Aí, conectando todos esses fundos dos últimos 2 dias. E se os preços conseguirem se livrar de fato dessa LTA, a gente deve ter uma queda um pouco mais acelerada. Então, está aí a situação do dólar. Juro futuro hoje operando em leve queda, o contrato mais curto. Os contratos mais longos também têm uma leve queda. O milho, que ontem deixou um sinal comprador bem relevante, engolfando o candle de anteontem, virando novamente a média móvel de 9 para cima, confirma esse candle. Supera, então, a máxima do pregão de ontem. E isso coloca aqueles traders que operam pela média móvel de 9 dentro do papel. Eu, particularmente, entro no fechamento. O BOE, contrato que vence no final do mês, opera em leve alta. Quem tem posição por média móvel de 9, se é comprado tranquilamente. Posições que temos em aberto. Então, a gente pode colocar aqui alguns ativos. A gente tem a posição em reside. Stop está na mínima de ontem. Então, ontem fechou em 384. 383 é o stop. Certo? Pois são essas que foram feitas lá no dia 20. Já estamos aí com mais de 70% de lucro, desde que o mercado não abre com gap forte. Por enquanto, esse é o retorno dessa meia posição que restou. Também colocamos risco em CVCB3. Papel que nos gerou uma venda aí na quarta-feira. Ontem já deu RP. Hoje o stop está acima da máxima de ontem. Esses são os trades pelo método Leandro. E pelo IFR2 há uma posição em LAMI 4. O alvo está acima das últimas duas máximas em 17,60. A entrada foi feita aqui, no dia 12. Minto. No dia 5, na sexta-feira passada. Então, resumindo a situação do índice. Venda abaixo da linha d'água, compra acima da máxima do dia. E o dólar venda abaixo da mínima do dia e compra acima da linha d'água. Lembrando isso pelo método Leandro. Feita essa pequena introdução, a gente já pode responder algumas questões do pessoal que acompanha ao vivo. Deixa eu só fazer um pequeno aviso aqui. Legal. A gente pode começar aqui com a questão do Mark. Ele questiona se vale uma entrada em MYPK. Ontem a gente estudou algumas entradas, né? Papéis que estavam perdendo seus suportes. E MYPK era um desses ativos. No entanto, aqui nos 49 do segundo tempo, ela acabou fechando com uma sombra inferior. Acabou ficando muito distante da média em relação à volatilidade. Isso, então, impede aí uma operação mais concisa. Ontem, no fechamento, a gente fez uma avaliação também, usando aqui Elliot, né? No gráfico diário, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. E o alvo dessa onda 5 era em 8,74, que aparentemente o mercado respeitou ontem. E dentro de uma ótica de prazo mensal, né? De longo prazo, nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo também. E, coincidentemente, o alvo dessa onda 5 é muito próximo do alvo da onda 5 do diário, né? Em 8,66. Ou seja, pode ser essa barra uma barra de exaustão? É o que está ganhando o corpo, tá? No entanto, comprar só por conta disso, considero bastante ousado. Uma alternativa é colocar um gráfico de 15 minutos e procurar aqui nos 15 minutos alternativas de trade, tá? Seja um primeiro movimento, seja um bobo pivô de alta. Na venda, eu realmente acho que ficou um pouco desconfortável fazer a venda agora. O papel está um pouco esticado. Talvez os indivíduos que operem contra a média aí possam se interessar pela situação atual do papel. Ok? O Tony pede uma avaliação de MRV E3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na MRV para o Tony. Então, na tela, o gráfico da MRV. MRV aqui no diário tentou romper o topo anterior. aqui na faixa dos 9,12, né? Tentou romper, não conseguiu. Deixou sombra e sombra em cima daquele patamar. Consolida agora no curtíssimo prazo uma nova resistência. A gente pode marcar essa faixa aqui dos 9,30 como resistência atual. Se o mercado conseguisse se livrar desse ponto... Só um momentinho. Se o mercado conseguisse se livrar desse ponto, a gente pode olhar para o lado esquerdo e observar que a próxima resistência fica lá na faixa dos 9,84. Ou seja, é um papel que tem viés autista, que tem potencial, mas não tem tanto potencial. Iniciando, então, o comentário de fechamento. Ele tem essa fatia aqui do gráfico. Quarta-feira de cinza. Livre de resistência. Retorno aí das atividades do mercado. Após o carnaval. Isso, óbvio, para quem opera rompimento. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo. Para quem opera outro tipo de modelo, eu não vejo nenhuma entrada mais tranquila. E também os movimentos dos principais ativos. Teria que esperar o mercado romper 9,30 e avaliar se o tamanho do candle não fica muito próximo aos ativos que se enquadram dos 9,84. A melhor forma de conduzir isso é levar pela meja móvel de 9, se por acaso você já tem algum tipo de deposição. O Eduardo aqui pelo YouTube, né? No comentário de fechamento, caso tenha gostado da análise. E se você já tem uma avaliação detalhada aí da SESP. Então quem acompanha nossos vídeos através do YouTube pode pedir avaliações por lá. Não tem problema aquele espaço. A SESP chegou a romper um topio anterior aqui na quinta-feira. Então eu coloco aí o momento de CVCB3. E a real zona de resistência dela eram os topos aqui de dezembro e final de novembro. Com isso, a simetria que se abre é essa. Olha aí. Um movimento mais lateral aí começa a ficar mais provável, né? Pelo menos no curtíssimo prazo. O ponto-chave aqui na SESP fica acima da faixa dos 14,20, 14 e 30. Acima desse ponto aqui que eu vejo ela livre para buscar a resistência marcada na máxima de setembro e na máxima de outubro, na zona de R$17,00. Então eu prefiro buscar a recuperação em SESP acima de 14,30 ali. Eu vejo ela livre. Fecha então abaixo dos últimos pontos. Eu vejo ela no ruído natural aqui no mercado. O stop fica acima da máxima de hoje. A entrada foi feita em R$11,52. Só um momentinho. E o risco assumido aqui, né? O amigo aqui disse que eu sou duplicado. Ah, já entendi o que está acontecendo. Áudio. Áudio está bom agora. Deixa eu ver. Ué, que estranho. O meu mixer aqui estava com a configuração estranha. Mas o áudio estava bom. Estranho. Mas beleza aí o feedback do Pedro, né? Obrigado. Já arrumei aparentemente que está tudo ok. Beleza. Agora deve estar tudo ok. Desculpa aí, pessoal. Eu cliquei aqui no YouTube para ver a interação do pessoal, né? E acabei deixando o áudio aberto. Bobagem. É, bobeada minha. Perdão. Desculpa. Tá. Legal. Então, seguindo, a gente pode responder aqui a questão do Márcio. Ele pede uma análise de CEMIC. Vamos dar uma olhada na CEMIC. O pessoal é interessado em papéis do setor elétrico. CEMIC tem um pivô de alta se formando aí, bem fácil de ser identificado, né? De acordo? 6,66 é o topo marcado no começo do mês. Veja que o último fundo da CEMIC foi acima do fundo anterior. Então, começa a ganhar corpo. Pivô de alta. O mercado já rompeu uma LTB. Se essa LTB for rompida, a próxima deve ser testada. Logo, acima de 6,66, CEMIC abre espaço para a busca desse patamar aqui, quem sabe? Que patamar é esse? Fundo anterior na faixa dos 11,30. Seria algo nesse sentido o esperado tecnicamente da CEMIC, caso ela consiga se livrar aqui dos 6,70, 6,66. É lógico que há um topinho aqui intermediário, tá? Mas como é só o topo que está ali, né? Aqui a gente tem uma zona de resistência mais uma LTB. E acredito que a gente deva ter ali nesse ponto também algum tipo de retração de fibra. Vamos ver. É, a retração de fibra está um pouquinho mais abaixo, tem 9,55. Enfim, o ponto X que fica é o seguinte. Acima de 6,70, CEMIC abre espaço sim para mais altas. Então, esse é o ponto que a gente tem que observar CEMIC. TRPL questiona o Jorge. Muito bem. Então, aí temos o gráfico da TRPL, Jorge. Esse aqui é o gráfico de prazo maior. Tá, gráfico mensal do papel. A gente pode ver que não tem nenhum obstáculo mais relevante na TRPL antes de R$64,00. Que é o topo histórico, a março de 2012. No gráfico diário, no entanto, a gente tem uma movimentação lateral bem errática aqui, né? Fundos e topos de fundos bem aleatórios. Não tem uma sequência limpa aqui. No entanto, fica fácil de identificar que acima dos R$47,00, esse papel está livre. Entre R$46,50 e R$47,00 foi montada a resistência. Acima disso, o papel está livre até a faixa de R$66,00, R$64,00, que é o topo histórico. Então, eu gosto de TRPL. Ele está na lista, mas acima do topo anterior. Legal. Cascudo aqui disse que hoje teremos um divisor de águas para o prosseguimento das altas. Fechamento acima dos 40 mil pontos. Retornaremos a subir para testar o topo. Apenas cuidado com as certezas, né? Sempre trabalhe com a maior probabilidade, não com o mercado vai fazer isso. O mercado, com certeza, vai realizar esse movimento. Sempre trabalhe com hipóteses, né? Essa hipótese é mais provável que a outra. Se fechar acima dos 40 mil pontos, deve, com maior probabilidade, buscar a zona do topo anterior. Isso te liberta, te deixa menos machucado, caso o mercado não faça cenário que você acredite. Tira um pouco da pressão. Vamos dar uma olhadinha nas aberturas. Quais são os papéis que estão se movimentando bem hoje? A gente pode colocar a situação aí de Gol, subindo mais de 6%. Embora 6% para um papel que está com uma volatilidade de 122%, não é muito, né? No Intraday, a Gol vai deixando aí uma barra elefante. Quem gosta de operar esse tipo de modelo, superação da máxima tem entrada. Veja que essa barra elefante sai da média. É um sinal operável. Ciel, abrindo em forte gap de alta, né? Olha só, quase superando a máxima de ontem. Esse aqui sim é um monster gap. Esse aqui sim. Oi? Ah, perfeito. Então, como eu vinha colocado, esse aqui sim é um monster gap. O candle de ontem apontava completamente para o lado oposto. Completamente para o lado oposto. E hoje, ela abre com um gap quase superando a máxima de ontem. Inclusive, se superar a máxima do dia, esse modelo é acionado. Então, deixa o startzinho ali acima de 30 reais, que interessa na Ciel 3. Acima de 30, para ser mais exato. É, exatamente acima de 30. Além de Ciel, Gerdau, né? Gerdau metalúrgica. Também tem uma boa alta, mas dentro da barra de ontem. CSNA3, mesma coisa. Petrobras recuperando. Aqui eu estou com o gráfico da Petro3. Lembrando que a Petro3 ainda não perdeu a LTA de longo prazo, que é essa aqui. Está testando, enquanto a Petro4 já perdeu. Há bastante tempo, inclusive. Olha lá. Perdeu há vários meses atrás. Então, a Petro3 ainda segue ali. Com unhas e dentes. GBR4 também tem um movimento de alta, que chama a tensão, mas dentro da barra de ontem. É, por enquanto, operável. Eu vejo a Gol e Ciel. Banco do Brasil também tem uma boa alta. Mesma leitura, né? Uma barra elefante, mas essa barra não sai exatamente da média. Então, aqui já fica um pouquinho mais complicado sair comprando a superação da máxima daquele quendo em questão. A Vale, abrindo com alta de 2,5%. Vejam aqui no diário. Ela veio em busca aqui das médias. Supera a máxima no momento. Ok. E dentro da ótica vendedora, papéis que chamam a atenção. SMTO3 caindo 12%. SMTO é um papel que vale a pena acompanhar de perto. Acima aí do topo histórico, acima de R$ 51,00. R$ 50,50, por ser mais exato. O papel está livre para buscar a linha de referência do canal de alta e de longo prazo. Legal. O Jorge aqui coloca... Veja o movimento de CEL. O que você pensa? Então, esse aqui, como eu já disse, é um Monster Gap. A barra de ontem fechou na mínima. E hoje o mercado abre com um gap fortíssimo lá do oposto. O Oliver Veles costuma operar esse tipo de sinal acima da máxima da barra preta aqui. Inclusive, isso aqui é uma tática de guerrilha que se chama, a propósito, Monster Gap. Embora não tenha muito a ver com o Monster Gap que o Bizi opera. O ponto de entrada dentro dessa abordagem que a gente segue de perto é acima dos R$ 30,00, acima da máxima do candle de hoje. Do candle de 15 minutos de hoje. E que vai coincidir com a máxima de ontem. Então, tanto como o Swing Trade quanto o Day Trade, acima de R$ 30,00, há sinal de entrada por modelos que recebem o mesmo nome na CEL. Acabou de tocar meu alarme aqui no índice. O índice vai perdendo a mínima do dia e isso sinaliza o fechamento do gap. A gente não costuma operar esse sinal de maneira mais objetiva. É sempre mais complexo operar contra o gap, contra a abertura do mercado. Venda mesmo acontece abaixo da linha da água. Embora eu entenda que isso aqui seja sinal de venda para quem opera mais rente ao movimento dos preços. tentando buscar movimentos mais curtos. Então, o Wagner aqui já estava de olho no índice. Perfeito. Só um momento. Tem alguma coisa relevante para sair hoje? Tem alguns indicadores americanos, né? Para sair por volta das 11h30 da manhã. 11h30 e depois a 1h. Mais alguma coisa? A 1h também. Já tinha falado a 1h? É, então as 11h30 e 1h são os horários que tem indicador para sair. Feriado nos Estados Unidos, dia 15, hein? Dia 15, segunda-feira. Feriado nos Estados Unidos. Aniversário de Washington. Não lembrava disso. Então, tem feriado aí na segunda-feira. Mercados americanos não funcionam. Logo aqui, não devemos ter grandes movimentos. Legal. Seguindo. O Wagner pede a avaliação de BBDC4. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de BBDC4. BBDC4 fez um movimento arrastado aqui, né? Que começou lá no fundo em 16 e... 17 reais, para ser mais exato. Não foi muito fácil pegar essa inversão aqui, né? A não ser quem foi muito detalhista aqui e viu algum cenário de fundo arredondado que é muito difícil de operar, né? Porque ele fica claro depois que ele foi formado apenas. É muito difícil pegar o início desse movimento. Eu vejo um ponto de entrada limpo e claro em BBDC4 Wagner acima do topo anterior setado aqui em 19 reais. Em 20 e 30, para ser mais exato. 20 e 30, tá? Se isso acontecer a gente olha para o lado esquerdo e vê que resistência de Bradesco relevante só tem na faixa dos 23 e 90 depois em 25 reais. Tá? O que eu gosto de Bradesco é o seguinte no mensal a gente teve o papel mês passado fechando abaixo do fundo dado pela mínima de 2008, 2009, 2006 e esse mês Bradesco está passando para cima da máxima do mês passado ou seja, quem vendeu o Bradesco mês passado por conta daquele sinal está sendo estopado está sendo sinalizado aqui um falso rompimento então isso me agrada no gráfico mensal de Bradesco tá? E no diário ponto de entrada bem limpo e fácil aqui acima aí dos 20 reais e 30 tá? E o Renato lembrando aqui né? que segunda-feira é vencimento de opções bem lembrado Renato então tem um vencimento de opções segunda-feira feriado dos Estados Unidos então é um dia que tem tudo para ser bem travado legal vamos dar mais uma olhada no índice então está aí o índice futuro né? apenas violou a mínima do dia não resolveu entrar no gap fechar o gap em si tudo bem a gente não opera esse tipo de sinal acima da máxima do dia acima de 39 e 825 nós temos operação tá? que ano que vem a fechar abaixo da linha d'água temos venda já o dólar vai demonstrando força gap está sendo fechado que ano que vem a fechar acima da linha d'água gera sim operação por exemplo esse que ano se fechar acima de 4.018 gera trade ainda falta 5 minutos para ele fechar tá? vários papéis para acompanhar Gol 4 Ciel infelizmente Ciel são ativos que estão bem interessantes que vale a pena olhar de perto eu me despeço deixo um abraço a todos desejo um bom pregão daqui a pouco estamos no LS Live para acompanhar o mercado até mais até mais e aí